Estourou, fui vestir a caça e estourou Olha lá, o Pedroca lá está se batendo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bem embaixo Bem embaixo Está pingando Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui embaixo Bem no link da balança Está descendo gasolina Olha lá Olha lá Olha lá Ficou ruim a torneirinha né Horrível isso aqui Para engembrar no troço aí né Olha a minha aqui era para pegar fogo Não pegou Acontece Está querendo Está querendo Pô, primeira vez que ela faz isso Ai, cansei Espera aí É não, agora eu acho que É só um pouco É só um pouco Tá nem tanto morto ali né Tá É O que vai pegar? Olha lá Ela ficou bem afogada E a gasolina Tem né Está vazadinha Tem uma vazadinha Deixa eu desligada Está desligada Está desligada Está desligada Será que não molhou a vela? Será que não molhou a vela? Já está fogada Está vazando aqui Está desligada Chega estava vazando no recipiente A gasolina não Mas estava... Vocês encheram o tanque ali? Encher, encher, não encher Mas... É, mas ali Está bem sequinho Deixa, deixa eu saber Está um afogador puxado E fechado a gasolina Aqui Você deixou a minha reserva E aí, você deixou a minha reserva Não molhou a vela? Não molhou a vela 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 A gente chegou andando até aqui Aonde que é o... Aí... Aí está na reserva Aí está... Está para baixo Aham, está ligado Aí fecha Aí reserva E o afogador é aqui Quer que eu puxe para cima? Eu quero só ver a vela aqui O espaço é curto, né? Ela não faz tranco Nossa, agora a gasolina Eu não me lembro Agora foi Mas ela pega assim Mas ela pega assim Uma dama Um tranquinho Um tranco Um tranco É tudo para baixo Tudo para cima Como é que funciona? Faça o Vini mesmo Me pegar É Sobe lá Vini Com ele É? E aí Seca Ou seja Seca Seca Então Seca Seca E até o quanto essa de casa a moto nem funcionava Não foi nenhuma nem duas Hoje aqui ele fala Agora vai embora Vamos agora Vamos agora Vamos agora Vamos Agora foi a do Telo Vamos lá, vamos lá Que bebida